Música Música Terima kasih Música Seribu kali angka Mohon maaf meratu Coklat itu Rasa hatiku Dengan rataku itu Jangan kau jalan Mencoba lagi Kumpul diriku Música Sakit rasa hatiku Dah mungkin terutamu Asik Engkau sendiri Menjadi penyebab Muka dalam hatiku Kewencianku Pada diriku Karena perbuatanmu Música Tidak sehat Aku Engkau Kepala Tidak sehat Engkau Tidak sehat Tidak sehat Tidak sehat Se livraria a casa, morro a apagatou E não me lembro, não se atipu, não me dapas atuí-ku Não me coberna, coberna, eu não dekati dirim-ku A dor na verdadeira, a dor na vida, não me dapas Eu sempre quero ver o meu amor Eu percibo em 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 meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL